Música Yeah, o filho de uma lenda A família me representa Nem maior, nem menor Com sangue e suor Filho do rock, eu só quero ser melhor Filho de uma lenda que ofusca o meu brilho Para ausência de um pai, surge a revolta do filho Eu senti desunião por conta da sua imprudência E por isso eu observo minha família em decadência Eu serei diferente, vou mostrar capacidade No futuro ele verá a minha superioridade Quem faz a diferença alcançará algo maior Não quero ser o Hokage, eu quero ser o melhor Eu sou aquele que é neto do relâmpago amarelo Que é filho de uma lenda, princesa Bia Kugan Que é parente de energia e injustiça eu não tolero Faço a luta do meu hoje contra o dia de amanhã Eu tenho capacidade de buscar o que acredito Sendo diferente, sinto o que me fortifico Nos olhos observo o que poucos podem enxergar Estarei em prontidão quando o futuro me enfrentar Yeah, o filho de uma lenda A família me representa Nem maior, nem menor Com sangue e suor Filho do Hokage, eu só quero ser melhor Yeah, o filho de uma lenda A família me representa Nem maior, nem menor Com sangue e suor Filho do Hokage, eu só quero ser melhor Sim, sou revoltado, essa é minha atitude E não vejo motivos pra deixar que alguém me nude Minha força é necessária pra me proteger sozinho É, portanto não preciso de escolta no meu caminho Veja no meu rosto, prova de que eu sou diferente Agilidade no olhar mostra que eu estou à frente Nem assim tão diferente pela descendência mista Não posso controlar o sucesso que eu tenho em pista Yeah, todos me respeitarão E verão o poder dessa nova geração Na renovação, quantos inimigos vão se opor Modificação que supera sempre o anterior Esse é o teor que retrata toda a nossa imagem E através da rebeldia irem honrar nossa alinhagem Essa é minha decisão, serei treinado pelo Sasuke E assim me tornarei um verdadeiro Uzumaki E aí Se inscreva no canal. Botei meu fone, então vamo lá O sol tá brilhando, bora viajar Mais um dia mano, pra qualquer lugar E minha vibe positiva ninguém vai roubar Eu sei que muitas vezes as pessoas tão querendo o seu mal e não o seu bem Isso é normal, mas guarde a sua vibe e se mantinha firme que tá tudo bem Então vem com o PlayerTals Já fechei a mala, já saí de casa Se esqueci alguma coisa, mano, não dá nada Eu tô muito bem, nada me abala É o que eu sempre quis e agora eu tô na estrada Jogando Angry Birds, mente concentrada Não é Fletcher Birds, esse é curada Ouvindo Spotify, 50 mais socadas Não tenho nada lá, mas vamos com calma Eu vou estar de pé, seja onde vou Não vou dar os meus ouvidos para falar à toa Sem perder minha fé, não importa a dor Pra tudo que conquistar eu ser merecedor Eu sou abençoado ou iluminado A minha vibe brilha pra guiar meus passos Pode escurecer, pode anoitecer Mas a minha vibe eu não vou perder Se o sol ficou ou se chover Na noite mais escura ainda posso ver Minha vibe positiva eu não vou perder Minha vibe positiva eu não vou perder Mesmo que o sol e a lua e as estrelas venham todos no momento desaparecer Minha vibe positiva eu não vou perder Minha vibe positiva eu não vou perder Faça tempo ruim, faça tempo bom Minha alma tá guardada, eu vou curtindo o som Pra perseverar, acho que eu tenho dom Brilhando no escuro, tipo luz de on Eu tô blindado, mano, como um carro forte Você quer invadir? Então tenta a sorte A minha vibe é rara, ninguém vai roubar Ignoro a maldade, pode me atacar Eu vou estar de pé, seja púdico Não vou dar os meus ouvidos para falar dor Sem perder minha fé, não importa a dor Pra tudo que conquistar eu ser merecedor Eu sou iluminado ou iluminati Brigadeira, mano, mentira é verdade Pode escurecer, pode anoitecer Mas a minha vibe eu não vou perder Se o sol ficou ou se chover Na noite mais escura ainda posso ver Minha vibe positiva eu não vou perder Cinco! 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 Seu! Se inscreva no canal Se inscreva no canal